Espero que você ajude. Vamos lá. Vamos lá. Bom garoto, não me mata. Tô te vendo, engenheiro. Se esses animais fugissem, ia ser um caos de verdade. Tô te vendo. Ah! Oficial, patente não vai te proteger. 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 Vamos. 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 Tudo isso por um livro. O porco é meu. O porco é meu. Os russos ganharam uma nota preta nesse lugar. E com esse livro de policiais corruptos pagos por eles, a grana vai vir toda pro meu bolso. Acabamos por aqui, mas eu e você ainda temos negócios a tratar, Rufas. Você pagou uma parte da dívida do Paolo, mas não toda. Não esquenta. Eu tenho mais trabalho pra você.